Galera, a Liquida Week vem com mais uma promoção aí pra vocês, que é um kit de 15 pincéis profissionais de maquiagem, isso mesmo. E se você aí quer presentear a sua namorada, cara, o dia dos namorados está aí, pode já comprar aí pra elas, vocês vão estar pagando apenas o frete, é isso mesmo. Vocês vão pagar apenas o frete porque o produto é de graça. Mas lembrando, gurizada, são só 10 produtos na promoção, então entra lá, clica e compra pra vocês não perderem essa oportunidade. Link vai estar na descrição, então bora pro vídeo. Então galera, como vocês viram aí no título, é isso mesmo que vocês leram. A Globo está sim muito envolvida no caso do Neymar, mas envolvida como? Cara, então, vocês viram aí uma notícia que saiu que o Mauro Naves foi afastado da Rede Globo por se envolver demais. O que ele fez? Ele pegou o número do pai do Neymar e passou para a imprensa. Ou seja, cara, ele não deveria ter feito uma coisa dessa. Mas vamos dar uma lida aqui na notícia e mostrar pra vocês o ponto que a gente quer chegar. Então, o grupo Globo informou em nota a lida no Jornal Nacional da última quarta-feira, dia 5, que o repórter Mauro Naves foi afastado das atividades na cobertura esportiva, por conta do envolvimento no caso de acusação de estupro contra o Neymar. E há evidências de que suas atitudes, neste caso, contrariam a expectativa da empresa, sob a conduta de seus jornalistas, disse a emissora. E o clima dentro da TV, no entanto, é mais pesado ainda, com o entendimento de que o Mauro participou ativamente da negociação entre na gelatilidade do advogado José Edgar Bueno e do pai do Neymar, após as noites dos envolvidos em Paris. A Cúpula Global colocou na mesa a discussão sobre a demissão, cara. Exatamente, não foi só a questão de afastar, por enquanto ele está afastado. Então, não somente foi um afastamento. Eles já estão pensando em demitir o Mauro Naves por ter se envolvido muito nesse caso. Então, a emissora passou a considerar a hipótese do desligamento definitivo. Integrantes da família Marinho asseguram internamente que as tais evidências vão além do que Mauro defendeu na primeira vez, que foi confrontado. Ele afirmou que apenas teria passado o número do celular do Neymar para o ex-advogado da mulher, o José Edgar Bueno. E os membros da Cúpula do Grupo Globo estiveram em São Paulo, a cidade de origem de Mauro Naves, nos últimos dias para entender melhor o caso. E nenhuma decisão deverá ser tomada antes de depoimentos e confirmação de evidências por parte da polícia. A demissão, no entanto, é pauta de conversas constantes dos diretores. Mauro Naves está na Globo há 31 anos e estava na Granja Comari desde o dia 21 de maio, acompanhando a seleção brasileira. E na manhã da quarta, dia 5, deixou o centro de treinamento em Teresópolis, Rio de Janeiro e embarcou para Brasília. Ele se preparava para a transmissão do jogo entre Brasil e Catar, quando foi afastado. E no momento, o profissional está em São Paulo com familiares. Evitando contatos, Mauro tem mantido conversas apenas com pessoas mais próximas. E em algumas conversas, ele disse estar tranquilo, aguardando o desfecho do caso. E outra coisa, galera, a Globo estava estudando uma redução salarial do Mauro Naves. E não só afastar ele, ainda de reduzir o salário dele. Exatamente. O profissional renomado da casa, Mauro Naves, vinha acompanhando a decisão da Globo de rever seu contrato, acompanhando uma política recente da casa. Assim como Galvão Bueno, o repórter poderia ter seu salário reduzido. Nada, no entanto, havia sido definido. Internamente, muitos colegas defenderam Mauro Naves, em um primeiro momento, diante da versão de fornecer apenas o telefone do Neymar Pai. E na sequência, com as informações de a cúpula da TV, de que o envolvimento era maior, muitos se calavam. Outros lembravam da relação íntima do jornalista com outros boleiros. Mas, então, é isso que a gente tem pra falar hoje, né, gurizada? O Mauro Naves estava muito envolvido aí no caso. Ele era da Globo. Era, não. A princípio ainda é da Globo, que já estão estudando demitir o cara por conta disso. Então, ou seja, velho, a Globo realmente está em cima aí do caso. Não quer... Ela não quer que algum repórter fique tão envolvido dessa forma, porque pode sujar aí a imagem da Rede Globo, né? Então, por isso, ela decidiu afastar o Mauro Naves. Vamos ver como é que vai ser isso aí até o final, se ele vai acabar sendo demitido por conta disso, num erro que ele cometeu. Mas eu quero que vocês também comentem aí aqui embaixo o que vocês acham dessa atitude da Globo, se ela fez o certo por conta disso, ou se ela tomou uma medida muito séria, ou se ela poderá tomar uma medida muito séria demitindo o repórter. Então, deixa o comentário, se inscreve no canal se vocês não conheciam ainda, deixa o like pra fortalecer. Manos, está rolando o sorteio da camisa do Neymar, da seleção brasileira, lá no meu canal, no meu Instagram. Então, se inscreve, não me segue lá, me segue no Instagram, participa do sorteio, que dia 14 eu vou fazer a live aqui, e vai estar demais, velho. Espero o apoio aí de todos vocês. Um forte abraço, e até o próximo vídeo.